Música A foi em reunião do Conselho Ministro Extraordinária e a Palácio Governo Segunda Né, mais ou menos, Tuku Ida Liu, jornalista nacional Sira Rússi Media Oiun, tenta a entrevista com o Ministro de Finanças Santina Cardoso com a ejecução de orçamento retificativo na preparação da orçamento geral do Estado na Rihundrua Ruanulure Singhad. Mas o protocolo do Ministro Nian, o Lian Makas, a intervenção do Banco Jornalista Sira, e a entrevista com o Ministro. Em feeling de care, lha precisa ser- a presidência. Lha precisa ser- a presidência ao Ministro. E a sexta semana com o protocolo referimos, bando jornalista Sira, a Tula Bele entrevista a ministra de finanças. O razão jornalista Sira, a marca entrevista antes, o governante. Tua Constituição, eride tele, artigo ratnulo, resseguida, a linha D, a Teta, órgão de comunicação social Sira, e a liberdade atua acesso à informação no Estado e a dever atua segura perante o poder político no econômico. Equipa cobertura, XEMEN.